Música Vai, barracão Pendurado no morro Vai perdindo o socorro E a cidade aos seus pés Vai, barracão Tua voz eu escuto Não esqueço muito O que sei Que tu és Barracão vizinho Tradição Do meu país Barracão vizinho No bretão Infeliz Barracão vizinho No bretão No bretão No bretão Infeliz Vai, barracão Vizinho No bretão No bretão Infeliz Vai, barracão Vai perdindo o socorro E a cidade aos seus pés Vai, barracão Tua voz eu escuto Não esqueço e luto Porque sei Que tu és Barracão de zinco Tradição do meu país Barracão de zinco O bretão Infeliz Segura pra ele Vamos lá Barracão de zinco Tradição do meu país Barracão de zinco O bretão Infeliz Arrojat O bretão O bretão Oh ð ran